E aí, vocês tem alguém aqui? Tá sumida, Carla? Não tá mais gravando vídeo? Não é bem isso, não. Tô gravando vídeo sim, gravei uns par de vídeos, só que não postei. Por que não postei? Saindo agora da fábrica aqui, vou contando pra vocês o porquê que eu não postei. Já gravei 4, 5 vídeos que estão guardados no computador e não postei. Interessante que a gente se filma, tipo, agora eu estou me filmando, estou me vendo ali no monitor do celular. E é diferente do que eu acho que eu me via sempre no espelho de casa. A gente se vê no espelho de casa, a gente se vê nos reflexos das janelas e vai contando a vida. E se vendo que eu engordei, eu sei que eu engordei. Porque eu tenho balança em casa, porque eu tenho um monte de poupa que já não me serve mais. Bye, bye! Então eu tenho consciência de que eu engordei. Eu sei que engordei uns 20 quilos depois que eu cheguei aqui no Japão. Já falei isso nos primeiros vídeos que eu postei. Porque é muita comida diferente, muita novidade. E eu fui experimentando, experimentando e fui engordando, engordando e estou gorda. Só que a gente vai tocando a vida e a gente não percebe isso. O quão gorda, o quão a dimensão, assim, que isso foi tomado, né? E agora gravando vídeo, alguns vídeos eu gravo, eu olho para o nosso. Que rostão, que bração, que barrigão. E eu não era assim, gente. Não era. E não posso nem culpar filho, não. Eu tive a minha primeira filha. Eu tinha 23 anos. Era bem magrinha. Gravidei. Engordei uns 20 quilos na gravidez. Acho que 22 quilos na gravidez. E logo depois, recuperei o corpo normal. Tenho fotos. Vou colocar foto aqui para vocês darem uma olhada. Do depois, né? Que a minha filha nasceu. Consegui recuperar o corpo. Voltar o meu corpo. Depois de alguns anos. Depois de uns 7, 8 anos. Eu fiquei grávida novamente. Estava magra nessa época. Novamente, engordei uns 20 quilos durante a gestação. E também, depois que a Kim, a minha filha mais nova, nasceu. Eu consegui voltar a emagrecer. Consegui voltar a ficar magrinha de novo. Então, não posso culpar minhas filhas, não. É sem vergonha-se da mãe mesmo. Comendo de tudo. Aqui é muito difícil, assim, não comer. Eu já tentei fazer dieta aqui. Um tempo atrás. Um desses parques da vida da gente, né? Então, logo que a minha filha foi para entrar na escolinha japonesa. Ia ter uma cerimônia de iniciação. E a gente precisava aí de social. Daí eu fui atrás de roupa social para comprar para essa cerimônia. Uma coisa que já não ajuda é estar aqui no Japão, onde o biotipo das japonesas é serem magras, serem esguias, bem delicadas e pequenas. Então, já é complicado você encontrar roupa, assim, você sendo alta. Agora eu sou alta e estou bem acima do peso. Então, tudo que eu experimentava, nada servia. Nada cabia. Nossa, foi me dando um nervoso. Entrava numa loja, experimentava, experimentava. Tudo ficava muito justo aqui no braço. Ou simplesmente não subia até o ombro. Saia, nada entrava. Daí eu falei, não, tem que tomar vergonha na minha cara. E comecei uma dieta. Fechei a boca. Comecei a fazer umas caminhadas. Perdi 6 quilos. Esses 6 quilos, assim, consegui vestir uma roupinha social. Não era uma sainha justa, como eu achava mais elegante. Tive que colocar uma saiana mais larga, assim. Uma saia de pregas. Tem vídeo aí também. Só procurar. Tem vídeo aí da escola japonesa da minha filha, dessa cerimônia de iniciação. E a gente, eu, meu marido, todo mundo de social. E eu consegui, opa, perdendo esses 6 quilos. Só que eu perdi 6 quilos. E daí já larguei mão da dieta, né? McDonald's e pizza e sorvete, que tá um calor do caramba. Pronto, já recuperei 8. Perdi 6, achei 8. E já tô infeliz de novo. Tô contente. Ai, você tem que se aceitar, porque você não é mais jovem, porque você não é mais menina, tal. A idade influencia, eu sei que a idade influencia. Mas eu não tô contente comigo. Tanto que eu gravei aí uns 4, 5 vídeos e não quis postar, porque não tava satisfeita de me assistir, de me ver. Eu tava triste, eu tô triste, eu tô insatisfeita, eu tô querendo emagrecer. E eu resolvi novamente, vamos tentar novamente, Carla. Vamos tentar emagrecer. Tanto que o inverno tá chegando e eu sei que as minhas roupas de inverno que estão guardadas lá no guarda-roupa vai tá tudo justo, tá tudo apertada e eu não tenho dinheiro pra comprar mais roupa. E não vou encontrar roupa que me sirva. Porque aqui todo mundo é magrinho e já é um sacrifício conseguir achar alguma coisa aqui que me sirva e se eu continuar engordando, eu não vou conseguir achar mais nada mesmo. Tem um casaco que eu comprei no final do inverno do ano passado. Sabe quando você mexe o casaco? Ele tá meio apertadinho assim no braço. Não dá pra fechar os botões aqui da frente porque ele é transpassado. E aquele casaco assim que tava usando, só que assim, ah, se eu perder uns quilinhos vai ficar melhor. Daí eu consegui perder esses seis quilos e fui experimentar esse casaco que tava guardado e serviu. Ficou legalzinho assim. Não fico apertando. Deu pra abutuar os quatro botões que eu trouxe passado aqui na frente, deu. Só que agora, recuperado esses quilos e até um pouquinho mais, já não me serve mais o casaco. Então, a meta é perder aqui no Japão o que eu ganhei aqui no Japão, né? Não quero, se eu tiver que voltar pro Brasil, não quero levar esses 20 quilos comigo. Eu quero perder esses 20 quilos. E eu vou fazer isso e vou fazer isso com a companhia de vocês. Porque a gente tentar emagrecer é difícil. Ainda mais que tem que cozinhar pra marido, tem que cozinhar pra criança que não estão de dieta, não precisam de dieta. Meu marido come o que quer, quando quer e não engorda o infeliz. Tá sempre magro, seco, né? Dá raiva? Dá raiva, mas fazer o quê? Se ele não precisa emagrecer, não precisa fazer dieta, né? Só que eu resolvi fazer. Vou voltar pra dieta. Vou tentar fazer exercício físico e vou registrar tudo isso. Pra vocês. Vou registrar tudo isso em filme e em vídeo. E vou ir postando pra vocês. Daí eu vou mostrando pra vocês, vou ao supermercado, atrás do que é mais aconselhável comer. Vou mostrar pra vocês como é. O que eu encontro no supermercado japonês pra mim estar comendo. O que não é difícil, né? Porque aqui, se você quiser, se você optar, tem muitas opções saudáveis, sim. Os japoneses, na maioria, são raros nas acessões que eles recebem um ou outro gordinho. Mas na maioria, eles são magros, são esbeltos. É muito chá que eles consomem totalmente sem açúcar, desde sempre, desde bebê. Eles se acostumam a tomar vários tipos de chá. Chás amarguinhos. Vários tipos de chá. E a comida também, se quiser, dá pra comer saudável, sim. Tem muita opção. E é isso que eu vou tentar fazer. E vou estar registrando e mostrando pra vocês. O que eu posso estar fazendo de exercício. Porque o tempo é curto. E eu não tenho grana pra academia. No momento, não dá. E nem tempo também. Agora mesmo, eu tô saindo do trabalho. Daqui a pouco, eu tenho que pegar minha filha. Eu tenho alguns... Quase uma hora, mais ou menos. Da hora que eu saio do trabalho, até a hora de eu pegar minha filha. Então, é esse o tempinho que eu vou ter pra mim. Tentar fazer algum tipo de exercício e me obrigar. Quando eu estiver com ela também, eu vou tentar fazer alguma atividade que me faça queimar calorias. E vou tentar agir em menos calorias. E vou mostrando isso tudo de comer pra vocês. Vou mostrando o que eu tô consumindo. Como eu estou preparando. Vou mergulhar de cara nas receitas da internet. Vão pra eu fazer uma garimpação aí na internet. Porque sempre a gente vê algum suco detox. Promete perder tantos quilos em tanto tempo. E beba água morna com limão ao acordar. Que ajuda a emagrecer. E você lê e acha interessante. Mas faz. Não faz. Come McDonald's. Chupa sorvete. Come pizza. É. Né? Tô na Carla. E depois ficar triste com a balança. Com a roupa que não entra. Tô chegando em casa. Eu vou mostrar pra vocês também o prejuízo que é estar gordinha. O que que tá acontecendo com as minhas roupas. Chegando em casa eu vou mostrar isso. Daí eu vou me pesar. Vou mostrar pra vocês o peso atual que eu estou. Vamos ver no decorrer do... Em quanto tempo. Em quanto tempo eu vou conseguir essa jornada, né? Tô quase chegando em casa. Lá em casa a gente continua conversando. Falou? Até daqui a pouco. Começar pelas fotos da época que eu não tinha filho. Eu não era mãe. Essa foto com a minha amiga é mais ou menos de 2002 ou 2003. Já aqui é uma foto de 2004. Eu fazia Kung Fu. Estava magra. Continuava magra. Aqui eu já tinha minha filha. Já com seus 4 anos de idade. Magrinha. Continuando com essa... Mais ou menos essa época, né? 2010, eu acho. Tinha minha filha. E continuava me mantendo magra. Aqui eu vou mostrar pra vocês um trechinho de uma filmagem. Da época que eu já não fazia Kung Fu. Depois que eu tive a minha filha, eu não fazia mais Kung Fu. Mas continuava me exercitando em casa. Então, tá eu aqui. Bracinho magrinho. Toda magrinha. Ai, que saudade. Aqui é um trechinho de uma gravação bem ruinzinha. Que eu tava contando uma piada em casa. Mas eu coloquei porque eu me achei muito magrinha nessa filmagem. Olha só. Mamãe da Melissa. Melissa já tinha seus 3, 4 anos. E eu tava bem magrinha. Nas próximas fotos, eu já tenho a Kim. A Kim já nasceu. A minha segunda filha. Que hoje tem 4 anos. Aqui, ela tinha, acho que, menos de um aninho. Mas a mamãe da Kim continua magra. E aqui também. Ela já tinha, acho que, um aninho. Ou já estava pra completar um aninho. E eu continuava magra. Prontinho. Cheguei em casa. Tô em casa. Vamos continuar o assunto, né? Dona Carla emagreceu. Vamos lá. Então, o que eu falei? Olha o prejuízo que é você engordar. Que eu cheguei aqui e tive que comprar roupas aqui. Porque aqui o frio é diferente. Então, eu comprei umas calças jeans. Que elas são assim, ó. Forrada por dentro. Ela é grossa. É jeans normal. E a forrada. E o que que acontece por eu estar gorda? Todas as minhas calças rasgam no meio da perna. Olha. Ó. Furo. Rasgo no meio da perna. Porque a gente anda, tá com a coxa grossa. Tem um atrito. Rasga. Então, essa tá rasgada no meio da perna. Essa daqui é uma das calças que eu ainda usava no Brasil. E que eu tentei vestir aqui. O que que aconteceu, ó. Estourou o zíper. O zíper não sobe. Nem a pau. Estourou o zíper. Essa daqui é jeans normal. Ó o prejuízo. Ó o prejuízo. Essa daqui é uma das calças mais grossas que eu tenho de inverno. Ela é bem grossa. Bem grossona. Mesma coisa que no meio da perna. Tive que emendar. Fazer um remendo. Ó a trabalheira de estar gorda. Tive que emendar aqui porque abriu dois buracos. Coisa mais linda, né? Mas a gente não pode passar frio. Daqui a pouco o frio tá aí. Não tem dinheiro pra comprar outra calça. Não. Não tem. Essa daqui eu vim com ela no corpo. A viagem. Do Brasil pra cá. Vim com ela no corpo. Ela tinha pensa aqui atrás. Porque eu comprava calças tipo 42 pela altura. E fazia, ajustava aqui na cintura as pensas. Daí eu fui soltando a pensa. Pra poder continuar usando. E mesmo soltando a pensa. Hoje tá muito difícil de eu conseguir entrar nela e fechar. Eu até uso ela. Mas você conseguir é aquele sufoco. É aquele pula-pula. É aquele... Pra abutuar. É uma calça que hoje eu não conseguiria viajar de avião com ela. Porque não teria condição de usar um banheiro de avião. E abutuar essa calça. E mesma coisa. No meio da perna. Rasga. Os dois lados. Rasgou. No meio da perna. Essa aqui é a mesma coisa. Tudo. Todas as calças. Não foge. A exceção. Todas as minhas calças rasgam no meio da perna. Porque tá com a perna muito grossa. Dá o atrito. Então, é prejuízo. Prejuízo. Fora o prejuízo das roupas que não entram mais. Olha só. Essa calça aqui eu trouxe. Porque a intenção era... Ah, vou chegar lá e vou emagrecer. Mais um pouquinho. Eu vou voltar a usar ela. Mas no final eu engordei um montão. Acho que eu tenho foto. Vou mostrar a foto. Deu usando essa calça. Amo essa calça. Brincava com a minha mãe. Falava. Essa aqui é a minha calça de magra. Mesma coisa. Olha só. Ela é uma calça tamanho 40. Só que eu ajustava do lado. Cortava a lateral. E ajustava na cintura. Porque eu precisava do tamanho 40. Por causa do tamanho da perna. E tinha que ajustar. Porque aqui ficava largo. Ficava frouxo. Hoje não sobe. Não entra nem... Nem pensamento. Entra nessa calça. Gente. Olha isso. Que horror. Impressão que dá. Nunca. Nunca. Que essa calça. Duas dessas. Para entrar em mim hoje. E a meta. É entrar. Nessa calça. Essa é a minha meta. Não é nem subir na balança. E falar. Olha. Perdi 20 quilos. A meta. É entrar nessa calça. Vou colocar foto. Minha. Depois de já. Já de ter tido. As minhas filhas. E eu usava essa calça. Então eu quero usar essa calça. De novo. Muitas outras calças. Aqui. É um tamanho. Essa aqui é 40 e... 42, gente. Calça tamanho 42. Mesma coisa. Tinha que cortar. Do lado e costurar. Porque para dar a altura. Aqui ficava largo na cintura. Ai, que saudade. Que saudade. Que saudade de ter a calça larga na cintura. É isso. E... Olha. Tem mais... Não. Esse aqui é um shorts. Essa calça aqui. Eu passei o meu último... Réveillon. Na casa da minha mãe. Com essa calça. Também não entra nada. Nadinha. São todas as roupas que eu quero voltar a usar. Todas e... Todas as roupas que eu quero voltar a usar. E... A gente se sente mais gorda aqui no Japão. Porque as japonesas são muito magras. Então você sabe que você está gorda. Mas perto delas. Você fica mais gorda ainda. Ai, ai. Essa é a minha meta. É o que eu... A minha proposta. Comigo. E com vocês. Por favor, me incentivem. Deixa aí nos comentários. Se você é aqui do Japão. Se você usa algum produto. Toma alguma coisa que te ajudou a emagrecer. Deixa a dica aí nos comentários. Se você já conseguiu emagrecer. Fala. Ah, eu já consegui perder mais do que 20 quilos. Em casa. Sem frequentar academia. Sem entrar na faca. Fazer lipo. Essas coisas. Fora de cogitação. Porque não tem verba pra isso. A minha meta é conseguir emagrecer. Conseguir voltar o peso que eu tinha antes. Sem dispor de grandes gastos. Porque eu não tenho. Então, se você está no Brasil. E quer... Está afim de emagrecer também. De repente, isso é uma oportunidade. Um incentivo, né? Vamos junto. A gente vai trocando experiência. Deixa aí nos comentários. Ativa as notificações. Para sempre que eu estar postando vídeo. E você receber. Porque tudo que eu fizer. Em prol de emagrecer. O que eu estiver cozinhando. O que eu estiver comprando. Os exercícios que eu estiver fazendo. Tudo que for em prol de emagrecer. Eu vou estar registrando. E vou estar postando aí. Para vocês acompanharem. Porque no futuro. Não sei em quanto tempo. Em quanto tempo eu vou conseguir atingir essa meta, né? Mas no futuro. Quem sabe eu consigo mostrar o antes e depois. Olha, gente. Primeiro vídeo que eu postei. Minha insatisfação. Tô gordinha. Consegui ficar assim. Olha, eu dentro da calça de novo. Pensou que maravilha? Então é isso. Falou? Me desejem sorte. Que comecem os jogos. Ai, a minha calça de magra. Será que a Carla fica magra de novo? Não percam os próximos episódios. E me ajudem nessa jornada. Porque eu vou conseguir entrar na minha calça de magra. Só mais uma coisa que eu já estava esquecendo. Beijo. Vou registrar o peso que eu estou no momento, né? Nem eu sei direito. Porque eu sei que eu engordei. Eu sei que eu recuperei o que eu tinha perdido nessa tentativa mais próxima aí que eu fiz de tentar emagrecer. Mas exatamente quanto eu estou pesando agora eu não sei. Então eu estou com a balança aqui. Estou aqui com a minha gordura. Eu quero perder isso. Esta barriguinha. Eu acho que eu estou com o peso de quando eu estava grávida da minha filha de nove meses. E não tem nenhum bebê aqui. Não tem. Juro. Não tem. Então, bora lá. Vou subir na balança, hein? Ai, que medo. Ai, que medo. Pezinho todo amassado por conta de ficar tanto tempo com o pé enfiado dentro do tênis, trabalhando. Mas eu estou com 80 quilos redondo. 80 quilos. A meta é chegando pelo menos no 60 ou dentro da calça de magra. Certo? Falou, pessoal. Fiquem comigo. Me ajudem nessa. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.